E aí, alguém aproveitou aí a Black Friday? Pessoal, Black Friday. Vai que é o quê? Que não entendi. O gamer que é o Black Friday tá tendo locais com os preços legais, viu? Agora eu tenho que ter Nalgueirinho, porque o Bona tá machucado. Pô, dei por aí. Se alguém acompanha meu Instagram, já ficou sabendo aí que eu dei uma volta aí nos... Fui atrás aí de uns umas presentes aí, que tava faltando aqui em casa, tá? Aproveitei. Será que foi abrir a personalização no próximo? Cara, acho muito difícil, sendo bem sincero. Acho muito difícil, infelizmente. Tomara que sim, o Bona Solo voltou. Vamos ver os jogadores que os olheiros encontraram. Na Holanda é esse cara aqui, não vai virar não. Nem esse. Muito menos esse aqui. Não. Ó, de sete anos, tem tudo pra ser bom. Vamos trazer ele. Esse aqui também não. Vamos ver aqui na Argentina. Esse não. Não. Esperar mais um mês pra observar. aqui, ó. Esse aqui já tem que ser bom agora. Se não for bom também, tchau. É, eu gosto também não. Podia pôr um apelido no Hamburgo. Apelido no Hamburgo? Acho que o time já tem apelido. Eu não sei, cara. Qual que é? Qual apelido você sugere? Ó, esse é bom em Carlos Lins. Mas ele é goleiro ou é volante. E deve ser meio campista. É, esse aqui esquece também. Nossa, quanto caro. Então vou apostar. Ó, esse cara parece ser bom. Vamos ver. Vamos ajustar. Ixi, eu tô com um pouco de dinheiro. Preciso vender jogadores, pessoal. Se não a gente... Vamos lá. Mais um também. Ou é bom ou tchau. Ó, esse aqui sim. Esse sim. Quinze anos. Esse não. Esse não. Esse não. Esse não. Cossip também pediu pra sair. Tá. Quando chegar na hora da janela, os jogadores me lembram. Aí eu coloco. Vamos ver os jogadores. É, cinquenta e seis tá valendo. Esse aqui já tá treinando. Carlos Lins. Ó, esse é bom, hein? Sessenta e quatro. Pode chegar até noventa e quatro. Já sessenta e quatro, dezessete anos. Muito bom. Ranks passa. Esse aqui também é bom. Esse Igor Cardoso. Tem tudo pra ser bom. Outro bom zagueiro. Benjamin Miranda. É, muitos bons jogadores aí no nosso time. Caralho, o Belefell tá em quinto. O adversário talvez tenha um pouquinho mais de graça pra gente, né? E de novo, minha câmera resolveu desaparecer. Ou não. O que aconteceu com ela? Peraí. Vamos trazê-la de volta pra vocês. O mesmo time de sempre. Pronto. Deixa eu ver. Baixei o save do Hamburgo. Finalmente fui vice da Bundesliga. Pô, legal, hein, Felipe? Mandou bem. Furacão azul? Pode ser. Furacão azul. Agora vamos chamar de furacão azul nosso time. Boa sugestão. Hamburgo, furacão azul. Já volto, pessoal. Quando você ver a abertura, eu vou só pegar um líquido aqui pra dar uma hidratada e já volto. Só um instante. Pronto, voltei. Tô de volta. É, o Felipe também gostou. Deixa eu deixar esse cabo aqui. Se eu precisar dele, eu carrego. Vamos lá. Me fala se eu tô no quadro, pessoal, que eu tô sem imagem. Eu acho que eu tô no quadro. Deixa eu dar uma olhada. Será que coisa que eu tô dando uma olhada aqui? Eu tô no quadro, sim. Nossa, meu. O que eu tô completamente torto. E... Bora começar. Armínia Belefeld. O adversário, sempre que a gente enfrentou ele, sempre deu um pouquinho de trabalho pra gente. Legal. Tá. Tá, chega de graça. Vamos lá. O jogo é sério. Boa. Ah! Vamos, Pepe. Ah, Pepe. Primeiro, com menos do jogo, a gente mais estuda o adversário. Os caras fazem duas linhas bem pesadas. Nossa! Ai, caramba. Que jogada. O drible foi natural. Não fiz nada diferente. Foi o drible do próprio Erickson mesmo. Ah, pegou mal na segunda. Tá bom. Vamos chegando no primeiro ataque. Vai ser mais um... Vai ser mais um capítulo da mesma história. Ah, os caras perdem a bola e já volta todo mundo, viu? Os caras nem vem apertar a marcação. Droga, meu Deus do céu. Ah, Balotelli. Isso, guys. Nossa! Boa, Jackson. Ah, chega. Chega sim. Calma, salve. Dobrou a marcação. Então, você trabalha o jogo. Caramba. O zagueiro se entregou ali. Boa. Chegou, hein? Vai que o Jordi vai embora. Vai que o Jordi vai embora. Ah! Ele bateu, só vou ver ele chegar. Boa. Ao fundo. O Jordi. Não, porque... Olha, mudaram até um pouquinho. Tem atualizações, alteraram um pouquinho a visão das táticas, né? Aí. Não é muito boa a direitinha dele. Está ótima a imagem. Valeu. Eu acho que o Hamburgo vai subir. Divisão e dar trabalho para os gigantes. Subir, sim. Dar trabalho para os gigantes. Eu já acho que não. O Hamburgo precisa de um trabalho de reconstrução. Então, time que eu não caio para a segunda divisão, pessoal, é muito... Por melhor que seja, assim, é muito difícil. Mas no campeonato, por exemplo, alemão, que tem times com muito dinheiro... É muito difícil, assim, uma reconstrução imediata, entendeu? O time sai da segunda divisão e já desafiar o título, como, por exemplo, foi o caso do... Do Inter aqui no Brasil. Só que acontece mais aqui no Brasil porque o campeonato é... É, os jogadores... É, o campeonato é economicamente mais fraco. Então, os jogadores bons acabam saindo. Né? Os grandes jogadores acabam indo para o futebol... Do europeu. Então, acaba nivelando um pouco... Nos jogadores que estão jogando aqui, entendeu? Lá não, lá é o destino dos grandes jogadores. Então, os grandes times já são muito fortes porque tem grandes jogadores. E quando o time vem da segunda divisão, o que ele tem que fazer é a primeira coisa? É entrar e se manter. Eu acho que o Hamburgo consegue se manter. Agora, brigar é difícil. Pelo menos logo no começo, né? Pode ser que depois, mais pra frente, consiga. Isso. Ai, cara, quase deixei sair a bola. Hum, o cruzamento foi bom, mas o Balotés colocou no lugar errado. Pelo um, dois aí se fizeram agora. Ixi, condição legal. Nossa. Não, acho que tem certeza. Vamos até buscar a vaga na Champions. Tomara. Tomara. Então, tô torcendo também pra que aconteça isso. Pra que aconteça uma coisa diferente assim. Futebol. Dejé, deixa eu passar mais das pernas. Bom. João Rodrigues. Estamos perdendo agora, pessoal. Mais uma vez pra Aminem Bielefeld. Tem que furar agora esse bloqueio. Ajeita a cruzar. Ah. Consegui escapar. Nossa, esse chute. Eita, o cara fez uma altinha com o goleiro ali. Caraca. Acho que o Borussia leva. Vamos ver. O cara vai ficar tendo... Ó, tamo chegando no final do ano agora. Tem muito campeonato ainda pela frente. Acho que seria legal. Eu gostaria que, pelo menos, a disputa pelo título fosse o mais longe possível. Mas a missão do Borussia não é fácil. Porque agora começa a desgastar os jogadores, entendeu? O jogador pode se contundir. Pode cair de ritmo. Pode cair de rendimento. E aí, em termos de mexer no time. Recuperar a força. O Bayern de Munique tem... É um dos melhores times do mundo em fazer isso. Entendeu? É um veltor pra que o fenomeno do time aguente ainda. Até... Sei lá. Até o final, a gente não consiga levar nessa disputa assim. Nessa toada, sabe? Aqui. Vai, João. Levanta. Isso. Briga da vitorão. Jogada muito baixa pra brigar pela bola. Ah, saco. Eu tava ciente que ele ia jogar a bola aqui. A sua, Leger. Errei o passe. Tava na cara. Joga, isso. Vamos, Jordi. Chega alguém. Se eu já joguei Fifa Mobile, eu já to joguei meu cara. É um carro pra brigar de qualquer jeito. Eu joguei não nesse. Não no 19. Joguei... Acho que foi o 17. Faz um tempo já que eu joguei. O Mobile. Acho legal. Dudu, quer ver a escalação? Espero que aqui no próximo jogo... A gente tá numa situação meio complicada aqui. Aí eu mostro pra você tudo, tá bom? Vai, Balotelli! Nossa, nunca perdeu o gol. Pegou os cards pro pré-contrato? Exatamente. Basicamente, o time inteiro. Tirando os regentes, é o time inteiro feito pro pré-contrato. Contratado mesmo, acho que só o João Félix. Que é o nosso time titular. Acho que só. Representa. Boa. Joga lá no meio dos dois. Isso. Joga... Tem um bolo... Não, não. Joga lá no segundo palco. Ele vai tentar jogar aqui embaixo. Corre. Pô, arrasar. Tá bom, guys. Valeu, Mito. É, mano, mano. Aí não, né, meu querido? Vamos lá. Agora é a hora do empate. Vai, salve. Ah, não acredito nisso, cara. Caiguei toda a bola pra depois no final fazer essa... Ai, caramba. Droga. Ele conseguiu fazer a jogada? Passou perto. Vamos botar o Jairo, velho. Quando a situação aperta, eu coloco o Jairo. Olha aqui. Se vai no gol, não sei se eu já pegava, não. Ai, saída de bola errada. Passa não era esse, né? Óbvio. Não dá pra jogar, porque esses caras também vão dar uma marcação muito chata. Vai, Jairo. Caramba. Sobra pouco espaço pra chutar na área. Como a nossa ideia é pro Higuaín, de 0 a 10. Vou ser bem sincero, não sou um fã do Higuaín, não. Daqui a pouco eu falo a nota dele. Dá um tempinho pra pensar. Calma. Chega batendo. Ah, mas chutar desse jeito assim não dá, né? Nossa, tá. Mai Alencar no lugar do Balotelli. Pro Higuaín, eu dou um 5. 5 pelo que ele faz no clube. Porque eu daria 10 pelo que ele faz no clube e 0 pelo que ele faz na seleção. E mesmo assim, eu não sou muito fã do que ele faz no clube, não. Mas ele é artilheiro, né? Então eu posso negar os números. Mas ele como jogador não gosta, não. Boa bola. Vamos pra teste de jogo agora, vai. Vai, garoto! Aê! O Mai Alencar. Acho que é o primeiro gol dele com o profissional. 40 de segundo tempo. Vem de novo o gol. Olha, levantamento perfeito. A bola passou e o Maia com tranquilidade. Empurrou pro fundo da rede. Olha que coisa maravilhosa. Daria 5 e meio pro Higuaín. Aí eu pensei dar 5 e meio, mas eu dou 5, cara. Eu não gosto dele. Tem gente que gosta. Meu irmão acha ele bom jogador. Eu não gosto dele, cara. Não consigo gostar do Higuaín. Bola perigosa. Lá no azar. Caraca, cara. Chichicou todo e conseguiu cortar, maldito. Aí ele vai jogar. Aí ele jogou. Aí ele jogou de novo. Dejeia. Aí, boa. Tá bom. Tá bom. Mandou a bola pra frente. Maia. Hum. Um pouquinho mais forte. Meu campo tá entregue. Boa. Acabou. Caraca, empatamos de novo. Valeu. Valeu. Segui o Invicto. Segui o Invicto. Era terminar Invictus. Se eu não ganhar esse negócio de Invicto, alguma coisa tá muito errada. Então, realmente, esse nível é o nível de respeito. O primeiro time do Horn, pouca mídia e muito futebol. O Horn é bom. O time do Horn é bom. Se eu concordo. Dudu queria ver a escalação. Tá aí. Esse aqui é o nosso time do Tular. Dejeia, o Hannes Gais, Pepe e Jetson Fernandes. Eriksen, Kouk, Alba, Hazard, Balotelli, Salve e Félix. Nós temos nossos bancos de reservas. Nossos jogadores que não fazem parte atualmente do time principal. Oitado Kosti, não teve nenhuma chance na equipe. E caiu. Sério mesmo, caiu. Droga.